Partiu na nuca de meiota Mas em vez de uma lágrima rola Dificuldade é foda, já virou moda apagar de 3x8 Roubar foi a minha escolha, ao ver minha família passando sufoco De menor correu sem direção, entrar no crime foi minha opção Primeiro passa lá no teste, fazer um cavalo é a sua missão Missão dada é bem sucedida, pros menor que toca duas rodas Mas o menor se forma na quadrilha, mas infelizmente uma coroa chora Então vamos focar no progresso, o caminho é reto, não vou desviar Porque malandro de verdade não gosta de ver a coroa chorar Passando aqui minha visão, não sei se a mensagem tu vai captar Não tô pagando de bonzão, mas quem é do mundão vai se identificar Missão dada é bem sucedida, partiu na fuga de meiota Mais um menor se forma na quadrilha, mas infelizmente uma lágrima rola Missão dada é bem sucedida, partiu na fuga de meiota Mais um menor se forma na quadrilha, mas infelizmente... Pai se forma na quadrilha, mas infelizmente uma lágrima rola Basta o que eu sou? Uh... Passa o que eu sou? Uh... 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 Um... 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 Mais um... Dificuldade é foda Já virou moda paga de 3.8 Roubar foi a minha escolha Ao ver minha família passando sufoco De menor correu sem direção Entrar no crime foi minha opção Primeiro passar lá no teste Fazer um cavalo é a sua missão Missão dada é bem sucedida Pros menor que toca duas rodas Mas um menor se forma na quadrilha Mas infelizmente uma coroa chora Então vamos focar no progresso O caminho é reto, não vou desviar Porque malandro de verdade Não gosta de ver a coroa chorar Passando aqui minha visão Não sei se a mensagem tu vai captar Não tô pagando de bonzão Mas quem é do mundão vai se identificar Missão dada é bem sucedida Partiu na fuga de meota Mais um menor se forma na quadrilha Mas infelizmente uma lágrima rola Missão dada é bem sucedida Partiu na fuga de meota Mais um menor se forma na quadrilha Mas infelizmente... Missão dada é bem sucedida Partiu na fuga de meota Uh